Nossa Senhora de Lourdes No ano de 1858, a Imaculada Virgem Maria se manifestou a Bernadette Soubirous nas cercanias de Lourdes, França, na gruta de Massabielle. Por meio desta humilde jovem, Maria chama os pecadores à conversão, suscitando na igreja grande zelo pela oração e pela caridade, máxime quanto ao serviço dos pobres e dos enfermos. A Senhora falou comigo. Da carta de Santa Maria Bernarda Soubirous, Virgem. Certo dia, fui com duas meninas às margens do rio Gave buscar lenha. Ouvi um barulho. Voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco. Trazia um vestido alvo com uma faixa azul celeste, tendo sobre os pés rosas de ouro a mesma cor de seu rosário. Ao vê-la, esfreguei os olhos, julgando estar sonhando. Enfiei a mão no bolso de meu vestido, onde encontrei o terço. Quis também fazer o sinal da cruz, porém não consegui levantar a mão que caiu. Mas quando a Senhora fez o sinal da cruz, também eu, embora com mão trêmula, fiz esforço e consegui. Comecei a rezar o terço. A Senhora também passava as contas de seu rosário, mas não movia os lábios. Quando acabei o rosário, a visão logo desapareceu. Perguntei às duas meninas se haviam visto alguma coisa, disseram que não, e quiseram saber o que eu tinha para lhes contar. Garanti-lhes que viram uma senhora vestida de branco, mas não sabia quem era. E pedi-lhes que a ninguém o contassem. Elas então me aconselharam a não voltar ali, mas não concordei. Voltei, pois, no domingo, porque me sentia interiormente impelida. Somente da terceira vez a Senhora me falou e pediu-me voltar para junto dela por quinze dias. Respondi-lhe que sim. Acrescentou que eu devia dizer aos sacerdotes que tratassem de conseguir, naquele lugar, uma capela. Em seguida, ordenou-me beber da fonte. Como não via fonte alguma, dirigi-me ao rio Gave. Porém, ela fez sinal de não ser isto o que queria, e mostrou a fonte com o dedo. Indo para ali, só encontrei um pouquinho de água lamacenta. Enfiando a mão, nada pude tirar. Então comecei a cavar, e enfim, tirando um pouco de água, por três vezes, joguei fora. Na quarta, pude beber. Então a visão desapareceu, e fui-me embora. Durante quinze dias, lá voltei, e a Senhora, cada dia, à exceção de uma segunda-feira e de sexta-feira, apareceu-me, ordenando-me de cada vez que insistisse junto aos dos sacerdotes para que construíssem ali uma capela, que fossem a fonte para lavar-me, e que rezasse pelos pecadores. Muitas e muitas vezes, perguntei-lhe quem era, mas apenas sorria com bondade. Por fim, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Nestes quinze dias, também me revelou três segredos, proibindo-me de dizê-los a quem quer que fosse, e os tenho guardado com toda fidelidade. Nestes quinze dias, também me revelou três segredos,